Humm, eles deixaram muita saudade, fizeram parte da história da TV brasileira e também da nossa história, presente dia a dia, na Globo, no SBT, na Record e em vários outros canais. Confira nesse vídeo 16 famosos da TV Globo que morreram vítimas de câncer e talvez você não saiba. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Agora mesmo, bloco social começando! Françoise Furton, além de grande atriz, foi cantora. Ela estreou na TV brasileira em Estúpido Cupido, um dos maiores sucessos do Plim Plim. Faleceu aos 64 anos, vítima de câncer do colo do útero, em janeiro de 2022. Doença com que ela lutou por mais de 20 anos e infelizmente nos deixou. Mas deixou pra brilhar no céu e deixando com a gente muita alegria e também muita saudade dessa que foi uma das maiores atrizes da história do país. Quanto é que você quer pra ir embora e esquecer tudo isso? A Tieta é muito rica! Você roubaria a Tieta de novo como roubou da outra vez pra ajudar o Francisco? Ai, Leonora! Você continua não valendo nada! A mesma ladrazinha traficante, não é? Quanta saudade de Tieta! Pois é, Marcelo Rezende começou sua carreira na TV Globo, foi repórter, apresentador do Linha Direta e brilhou mesmo, foi no Cidade Alerta da Rede Record. Ele faleceu aos 65 anos, vítima de câncer no pâncreas, em setembro de 2017, mas sempre será lembrado como um dos maiores apresentadores de jornais policiais da história da TV brasileira. Você concorda ou discorda? Esse deixou saudade. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Tá bom, toca! Lissete, Bruno e Paulo Goulart formaram um dos mais maravilhosos casais da história da TV brasileira. Como esquecê-los? Pois é, foram mais de 60 anos de união. Formaram uma rede no teatro, no cinema, na TV, uma linda família. E essa família foi separada em março de 2014, quando Paulo Goulart descobriu um câncer renal avançado. Infelizmente, a doença o levou aos 84 anos de forma muito rápida. A gente só perdeu no Sete Bruno, em 2021, vítima para a Covid-19. Mas eles, com certeza, vão deixar muita saudade durante um tanto tempo. Eu não me canso de vermos, nem de ouvir essa música, cantada com muito carinho e muito amor. Desesperadamente eu sei que vou te amar, tá bom, toca! A nossa lista continua e a gente traz a ex-reporter da TV Globo, Beatriz Tchelman. Ela tinha 73 anos, trabalhou como representante da Globo no sul do país e também na Globo News. Ela descobriu um câncer no peritônio e, infelizmente, faleceu em março de 2015. E até hoje é considerada uma das mais brilhantes e competentes repórteres, jornalistas e apresentadoras da TV brasileira. Essa deixou saudade. Em marcha! Pra luta e pra vitória! A Rosa fez muitas novelas na Rede Record, foram mais de sete. Mas seu último trabalho foi em Amor de Mãe, novela da Globo das 21 Horas, em 2020. O ator descobriu um câncer no testículo e tratou por cerca de dois anos. Mas, infelizmente, em março de 2015, aos 37 anos de idade, ele partiu. Partiu, mas com uma curta história na TV brasileira, brilhou e deixou muita saudade. Com certeza. Tem também Sandra Moreira, repórter, jornalista, clonista. Amanhecia as manhãs da Globo e a gente acompanhava ela no Café do Bom Dia Brasil. Em novembro de 2015, aos 61 anos de idade, ela, infelizmente, nos deixou vítima desse câncer no esôfago. Mas como brilhou aqui na Terra, vai continuar sendo lembrada por muito tempo, com muito carinho, com uma grande profissional e grande pessoa. Nessa lista tem também o ator Rubens Carimbé. Ele ficou famoso em Anos Rebeldes, Fera Ferida, 1993, era considerado um dos maiores galãs da TV brasileira. Ele descobriu um câncer na boca em 2020. Tratou por cerca de um ano e meio, mas, infelizmente, nos deixou em junho de 2022, aos 54 anos de idade. Seu último trabalho para a TV brasileira foi Cidade Invisível, da Netflix. Cristiana Lobo foi uma das maiores repórteres jornalistas de política do Brasil. Escreveu para o jornal Impresso, trabalhou na Globo News, fez participações na TV Globo e faleceu vítima de um câncer raro, um mieloma múltiplo. Partiu aos 63 anos de idade, em novembro de 2021, como uma das maiores profissionais da história do jornalismo brasileiro. Você concorda? E como esquecer o vavado sai de baixo, Beto Rockefeller, aquele costureiro da novela Titi Titi? Pois é, Luiz Gustavo fez parte da história dos brasileiros por mais de 50 anos. Esse europeu com alma de brasileiro partiu em agosto de 2021, aos 87 anos de idade. Mas ele brilhou desde a época da TV Tupi, passando pela Record e na TV Globo. Foi vítima de câncer no intestino. Também tinha o jornalista, apresentador e repórter Eliakim Araújo. Sucesso da Globo nos anos 80, passou pela Record, pela Band, pelo SPT. Já estava afastado da TV brasileira há algum tempo e partiu vítima de um câncer devastador no pâncreas, em julho de 2016, aos 75 anos de idade. E sempre será lembrado como um dos melhores apresentadores de telejornais brasileiros. O saco era o saco de dormir da Latoche. E nesse baixo, o formato de jacaré. Mas, que nesse baixo, o jacaré tinha convido o saco da Latoche e ficou no lugar, esperando o viado se deitar. No que o viado se deitou, toca a toque. O jacaré engoliu a bicha inteira, que nesse baixo nem... Kaique Luna foi uma das maiores surpresas do humorismo brasileiro. Ele que também fez novela, a Baby. Ele brilhou no mood show, brilhou no teatro, brilhou em quase tudo que fez. Ator, humorista. Ele sofria de um linfoma não Hodgkin. Infelizmente, partiu super jovem. 42 anos de idade, em outubro de 2021. E até hoje, ó, deixou uma lacuna. Deixou muita saudade no humorismo do Brasil. Como esquecer? Acho difícil aparecer alguém tão criativo nos próximos tempos. Arthur Shechel foi jornalista, cronista, comentarista da Globo News e da TV Globo. Ele escreveu vários livros e também faleceu sobre um linfoma não Hodgkin. Aos 69 anos, em junho de 2021, um domingo em que toda a TV brasileira foi pega de muita surpresa. Ninguém esperava perder esse grande profissional que brilhou na TV e brilhou em tudo que fez. Guilherme e Roberto eram o sargento pincel dos trapalhões. Começou na TV lá na época da Tupi e da Record nos anos 70. Acompanhou os trapalhões dos anos 80 e 90 e nos últimos anos tinha feito novelas. Ele partiu vítima de um câncer aos 84 anos no finalzinho de 2022. Deixando grande saudade e gravando até um vídeo que a gente postou aqui no bloco social. Mandando recomendações e muita alegria. Não só pra sua família, como pra todo mundo. Sargento Pincel fez parte da história de muita gente que tá assistindo esse vídeo agora. Concorda? Susana Naspolini foi repórter, foi apresentadora. Foi casada com o apresentador Maruício Torres, que foi da Globo e terminou seus dias na Record. Susana tinha 49 anos e lutou por cerca de 20 anos contra um câncer de mama. Nos últimos dias ela dividiu com os fãs e espectadores a sua doença e o seu tratamento. E muita gente ficou triste quando soube que ela partiu no finalzinho de 2022. Leonardo Machado foi um ator e galã. Estreou na Globo lá em Malhação e já brilhou. Logo passou para fazer outras novelas como A Lei e o Crime, ao lado de Ana Paula Arósio. E era considerado um dos mais promissores futuros galãs da emissora. Mas infelizmente partiu jovem, aos 42 anos de idade, vítima de um câncer do fígado. Em setembro de 2018, pra surpresa de muita gente que não esperava. Mas até hoje, e durante muito tempo, sempre vão lembrar dele pelo talento como cantor e algo mais. Glória Maria então, hum, vai deixar saudades. Pois é, ela fez parte da história da TV brasileira e de várias gerações. Era alguém de casa. Não, não estou pronta, mas você tem que ir, tem que ir. Ela teve que ir, mas seu talento ficou... A sensação que a gente tem quando está aqui no alto é de que a gente chegou ao céu. Glória Maria tratou por cerca de dois anos um câncer no cérebro que infelizmente teve metástase. Ela partiu, mas a história vai ficar por aí. Alguém guerreira. Ai, meu Deus do céu! Alguém que brilhou e brilhou e vai brilhar pra sempre. Ao menos consegui. É isso. Glória Maria pro Jornal Nacional. Vai. Olá! Pois é, eles partiram, Glória partiu, mas todos vão deixar muita saudade. Ela partiu vítima de um câncer no cérebro aos 73 anos em fevereiro de 2000. Pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Eu te amo, Brasil. Então, você que ama, aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora e aperta no sininho. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau!